Mesmo sem querer ela é o centro das atenção Mesmo sem querer ela é o centro das atenção A B tá no chão B tá B tá B tá B tá B tá B tá Mexe só rápido Caqualhe só rápido Mexe só rápido Caqualhe só rápido Ache só rápido Caqualhe só rápido Ra � està Vai Cré B tá B tá B que tá T championship Mas se o que te pediu Para o lado ou para o lado ou para Para o lado ou para? C Australians Ai Esse é o DJ Tônico Oliveira Mas esse é o DJ Ronaldo, sucesso capoeirado Sucesso capoeirado A aspiranha só quer escutar os cria agora Só putaria atualizada Mesmo sem querer, ela é o centro das atenções Mesmo sem querer, ela é o centro das atenções Vai, tá rabeta Rabeta no chão Mexe só rabeta Rapeta 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 no chão Rapeta Rapeta Música 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 Música